Bom, gente, hoje eu tô aqui com mais uma colaboração e dessa vez com a pessoa super famosa, a Fabi Santina! Oi, que tal, tudo bom? A Fabi veio aqui ensinar a gente uma receitinha deliciosa, veio brincar de Ana Maria aqui com a gente. Vem brincar de Ana Maria, né? O que a gente vai fazer? Sabe aquele dia que você quer fazer uma receitinha rápida, prática, porém gostosa? Todo dia. Todo dia. Não, essa é uma receita que depois que você aprender, vai começar a estar na sua... toda semana vai ser. Toda semana não, você tava me falando que na tua casa teve uma época que vocês pararam, né? Era tipo assim, todo dia. Aí eu falei, gente, vamos dar uma parada pra se sentir falta, né? Que é o fricassê de frango. É maravilhoso, é muito bom e muito fácil. Não, pra mim tem requeijão, né? Tem requeijão. Tem mata-tapalha. Tem milho. Tá perfeito. Pronto. Tá ótimo, acho que não tem como dar errado. Tem uma proteína ali. Uma proteinazinha ali, né? Então não tem como dar errado. Não tem. E aí você pode comer com arroz ou não. Vai do que... Do que você achar. Arroz pra dar mais sustância. É, ou você pode comer... A gente vai fazer aqui em porçãzinhas individuais, então é legal que vai ser tipo um escondidinho, né? Tipo um escondidinho, é. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Tá, Fabi, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai cozinhar o frango pra depois poder desfiar. Então um peito de frango. Aquelas duas bandinhas. As duas partes do peito, né? Então a gente vai colocar ele aqui dentro. Na parada de pressão vai mais rápido, mas... É, mas pode ser na forma normal. Mas aí demora, né? Demora, é. Demora bastante. E com... A gente vai colocar um caldo de galinha. Tá. Pra temperar. E... Água. Ganhar água. E aí a gente vai levar até uns 20 minutos, acho que é o suficiente. Depois que pegou pressão, né? É, depois começou a fazer... 20 minutos. E aí 20 minutinhos. E aí pode usar, tirar a água. Tirar a água. E usar a técnica do... Dá força no bracinho. Se quiser. Pra perder o tchauzinho. É. Ou aqui em casa eu uso processador mesmo. Não, às vezes eu faço no liquidificador. Eu faço no mixer pra ser mais fácil. É, porque esse aqui é muita força boa. Esse aqui quando meu namorado tá em casa ele faz. Quando ele não tá eu faço no mixer. Mais fácil. Muito mais prático. E é só a gente jogar água. Aí a gente vai levar lá pra cozinhar. E aí a gente já volta com ele magicamente desfiado. Magicamente desfiado. Na força. Porque aqui é brincando de Ana Maria, assim, tipo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, nosso franguinho aqui já tá cozido e desfiado. Então a gente vai deixar ele aqui de ladinho. Aí a gente vai fazer um creme de milhares. É praticamente um creme de milho. Depois a gente joga o frango. Entendi. Aí mistura tudo e fica bem cremosinho. Fica mara. Então tá. Então o que a gente vai fazer? Vamos bater o milho com o creme de leite com o mixer. Tá. Depois a gente vai misturar o resto. E é uma latinha. Milho de latinha. É. Milho de latinha. Uma caixinha ou uma latinha de creme de leite. E um pote de requeijão. Então, já que você tá nas receitinhas mais saudáveis lá, se quiser deixar isso daqui mais saudável, pode usar creme de ricota. É. Entendeu? Então, eu já tentei fazer mais saudável, mas tem o milho aí. Ah, mas o milho... Ah, é que é milho calórico. Milho é calórico? Sério? Infelizmente, eu amo milho. Não pode comer milho? Não. Eu amo milho. Assim, pode de vez em quando, sabe? Mas... Ah, mas já dá um ajudado. Vou colocar esse daqui, creme de leite. E agora é só bater. Bate aí, Fabi. Eu bato. Bate. É esse aqui? É. Sei. Vamos lá. Deu? Deu, acho que deu. Deu? A gente vai passar essa daqui pra uma vasilha, porque a gente vai misturar as outras coisas, né? Cara, aqui em casa a gente adora creme de milho. A gente faz creme de milho com tudo, assim. Tudo. Eu amo milho. Eu colocava milho em tudo. É? É. Não, aqui se deixar... Arroz com milho. Tudo com milho. O namorado come tudo com milho. Não, ele come, se deixar ele abre a latinha de milho. Ah, eu também. E come, assim. Eu amo milho. E desde quando você começou a cozinhar, Fabi? Você começou a cozinhar porque queria? Não, não. Assim, eu sempre quis cozinhar, mas nunca ninguém me ensinou. Minha avó sempre soube cozinhar, minha mãe não. E aí, assim, foi mais por necessidade. Sei. A gente viajava bastante pra praia com os amigos e ninguém sabia fazer nada. A gente só fazia macarrão. Aí sabe quando, tipo, todo final de semana, macarrão, macarrão, macarrão. Era tipo macarrão com molho pronto. É, e a gente falou, minha, vamos fazer alguma coisa diferente, mas o que, né, que a gente pode fazer? Aí eu liguei pra minha avó, vó, como fazer estrogonofe? Aí eu falei, mas explica, assim, passo a passo, mínimos detalhes. Aí ela explicou, fiz, ficou super bom. Aí comecei a fazer mais, aí comecei a, tipo, pegar outras receitas e ir fazendo. Eu falei, gente, não é tão difícil, é só você tentar que vai. Que vai, exatamente. E aí foi, começou assim, até hoje. E aí você começou a gravar. E aí você fez receita, até hoje. Vó, como faz? E vai. E o pior é que nunca fica igual da avó, né? Adianta. A gente tenta, mas nunca fica igual. Olha, é que assim, minha avó faz muito tempo que ela não cozinha mais. Ela cozinha bem de vez em quando. Então, ela tá me ensinando bem as receitas. Mas tem coisa que, quando a avó faz, não sei. Ela não conta, acho, que todos os ingredientes. Não, mas é porque assim, é sempre, tipo, um pouquinho daquilo a mais que você fica... É porque ela faz a olho. Faz a olho, exatamente. Ela nunca tem a medida. Ah, é, não. É a olho e fica mágico. E aí você começou a gravar pro seu canal. E foi a primeira, foi estrogonofe. Foi a primeira, foi estrogonofe. Foi estrogonofe? Foi estrogonofe e arroz. Que você fez brincando e tal. Que eu fiz rindo, gente. Foi péssimo. Minha primeira vez é péssima. Não assista. É tipo, assista, mas não, não assista. Não, assista mais recentes, né? Tá melhor. Não, e aí você começou a fazer. Eu lembro que, tipo, você postava, tipo, uma vez por mês. Eu era bem brincando mesmo. Aí, às vezes, eu postava, eu fazia uns dois, eu postava mais. Aí, daqui a pouco, eu sumia. Aí, agora você tá fazendo toda semana. Toda semana. Toda quarta-feira. E aí você falou que tem receitinhas mais saudáveis e mais gordinhas, sabe? Mais saudáveis, mas bem gordinhas. Bem gordinhas. É porque também a vida é assim, né? A gente merece. Merece. Então, e agora a gente vai colocar aqui o quê? O requeijão, né? O requeijão. Vamos pôr aqui o queijão. Aqui eu tô usando aquele de copo, mas a pessoa pode usar, se quiser, outros, né? Também. Você usa de copo mesmo? De copo mesmo. É que é tão mais fácil, né? De achar. E o frango? E o frango, já. Todo esse frango aqui? Vamos colocar nós um pouquinho, para ficar as frangas. É, se não ficar... O ideal é deixar ele cremosinho, né? Se colocar muito frango também. Agora, a pessoa que inventou isso daqui, ela realmente tava com muita preguiça, né? Tipo assim, eu acho que ela fez um creme de milho, aí... Ah, mas sabe que essa receita é famosa? É? É. Eu vi num livro de receita, não lembro onde eu vi essa receita, e ela é conhecida. Eu já fui em vários aniversários de criança, que eles fazem um porçãozinha fricassê de frango. E eu fico, gente, que maravilhoso. Não, e... Mas teve um monte de gente que me pediu já no canal. Mas eu não sei por quê. Tipo, eu tinha feito a galinha escabelada, que eu te falei, que é bem parecido, só que não é um creme de milho. É um frango refogado, com tomate e tal. E aí, o pessoal falou, ah, faz fricassê, eu ficava tipo, meu, mas... Então, eu já ouvi falar, essa receita também chama, chama, tipo, frango caipira. Frango caipira. Olha aí. Mas eu acho que a pessoa que fez, ela falou assim, ah, tem um franguinho aqui cozido. Deixa eu ver o que que eu... Eu quero que fique mais cremoso. Deixa eu fazer isso aqui. E aí você põe com arroz. E aí, botar um salzinho, né, que a gente não colocou nada. É, vou temperar. Vou temperar aqui com salzinho. Vai colocar uma pimentinha. É bom, sempre bom. Uma pimentinha do reino. E aí aqui a gente pode colocar os temperinhos que a pessoa quiser. É, tempera como quiser. Usa o que você quiser. A gente tá fazendo bem básico. Mas... Pode colocar mais coisa, pode colocar umas azeitonas no meio, né. Pode colocar... Você falou, pode colocar queijo. Então, queijo, o ideal, quem quiser colocar queijo, coloca numa forma, coloca o queijo e coloca pra gratinar um pouquinho. Aí fica... Fica maravilhoso. Só que assim, também, mas a batata palha vai cobrir, então. É, aí põe a batata palha depois. É. E agora é só a gente já montar assim, rápido? Monta e tem que dar uma esquentadinha no forno. Tá. E batata palha por cima. Ah, batata palha não vai no forno junto. Não, senão ela fica um pouco murcha. Fica mole, entendi. Então a gente vai colocar isso daqui tudo dentro. Um forno que é uns 20 minutinhos antes de forno. Só pra aquecer, né? É, só pra aquecer. Então tá, então vamos montar aqui. Bom, e nosso picassê está praticamente pronto. Tá aqui quietinho. Só uma batata palha pra ficar mais gostoso. E a gente aqui, na verdade, tava falando pra Bito, tipo, como não vai gratinar, a gente não escolheu usar, a gente pode até esquentar no micro-ondas. Sim, fica mais fácil. Se você quiser, ainda mais prático ainda. Sim. Eu diria. E se você tiver feito o frango na panela normal, você pode, depois que desfiar, jogar tudo na panela e só esquentar na panela também. Não precisa nem sujar tanto a louça. Não, é simplesmente pra esquentar. Agora, se quiser colocar o queijo, a panela no forno. E se você quiser, também sabe o que dá pra fazer? Deixar ele um pouquinho mais encorpadinho. Dá pra usar esse creminho pra torta. Fazer sanduíche. Dá pra tudo, gente. Sabe aqueles bolos salgados de festinha? E assim, dá pra comer com arroz. Fica incrível com arroz. Aí teve um dia que tinha pouco arroz em casa. O que eu fiz? Jogo o arroz dentro. Nossa, mistura tudo. A purê fica, tipo, já pronto pra comer. Maravilha. Tá certo. Foi super prática. E agora a gente vai colocar só a batatinha palha e comer. Comer. Então, vou colocar aqui a batatinha palha. Então, vamos ver se ficou bom agora? Vamos. Olha o teste final. Não tem como ficar ruim, né? Não tem. Mistura com arroz. Ah, eu como só isso. Almoço e jantar. O carboidrato já tá aqui na batatinha. Muito bom. Fabi, eu adorei que você tenha vindo aqui no meu canal. Em breve você vai no meu. Vou sim. A gente vai fazer uma receita bem gordinha no canal dela. Pode esperar. E conta aí, pessoal, o que você faz lá no seu canal? Gente, tem um pouco de tudo. Além da receita, que é só uma vez por semana. Vlog, viagem, moda. Decoração. Decoração. A Lábis da Menina decorou o apartamento dela sozinha. Vida pessoal. Tem tudo. Tem tudo. De tudo um pouco. O que aparecer, a gente faz. Se você for de outro planeta e não é inscrito ainda no canal da Fabi, se inscreve porque a gente tem que conseguir um milhão, né, Fabi? Um milhão, quase. Ruma um milhão. Você já sabe o que você vai fazer com a sua placa gigante de um milhão? Não sei. Não tem nem espaço pra colocar, mas a gente arranha os quadros da parede e põe a placa. Então, vai lá se inscrever no canal da Fabi, porque ela precisa conseguir esse um milhão logo, porque a gente precisa colocar... Pra ter festinha. É, ter festinha e colocar essa placa, tipo, lá na decoração dela. Muito legal. Né? Então, é isso. A gente vai continuar comendo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.